Agora que acabou Na verdade cê não fala não, isso é conta a sua versão Mas chega até tremer na base, se nível com outra pegada da mão Nessa história não tem mais replay, não me pega essa braga de ex Pra próxima eu vou pular, próxima eu vou pegar A primeira que pintar eu vou pegar, eu vou pegar A primeira que pintar Chega pra cá o Savanjano Você é sua amiga, eu sou inimigo, eu se tiver solteiro eu não vou perdoar A fila anda, o tempo não para, hoje o bicho vai pegar Pra cima, ei, 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 ei Só do chão, só do chão, só do chão, só do chão Jonathan e Adam Quem tá solteiro faz barulho Agora que acabou Falar tão mal de mim Agora é mole, né? Fala mal Depois que me usou Já usou, já usou Foi fácil por um fim Na verdade cê não fala não, cê só conta a sua versão Mas chega até tremendo a fase, se me ver com outra pegada na mão Nessa história não tem mais replay, não me pega essa braga de ex Pra próxima eu vou pular, próxima eu vou pegar A primeira que pintar eu vou pegar A primeira que pintar A primeira que pintar Segura aí o kilometres Olha só Assim, assim, assim Pode ser sua amiga, eu sou inimigo, eu se tiver solteiro eu não vou perdoar A fila anda e o tempo não para Hoje o bicho vai queitar Eu vou pegar Quem tá feneira, você vai A primeira que me dá Eu vou pegar, eu vou pegar A primeira que me dá Olha só, olha só, olha só Pode ser sua amiga ou sua inimiga Se te ver solteira, eu não vou perdoar Que que é isso? Jonathan Yander Jonathan Yander Show, meu irmão